Há um sistema pedagógico unificado para todas as escolas municipais. Esta é uma das mais de 100 ações que fazem parte de um programa lançado hoje pela Secretaria de Educação de Salvador. O programa combinado foi construído nos últimos seis meses por meio de diálogos com diretores, coordenadores, professores e outros agentes da educação municipal. Segundo a diretora da Escola Municipal de Periperi, que tem quase 900 alunos matriculados, uma das principais demandas dos educadores é por uma melhor estrutura física nas unidades de ensino. A escola precisa estar em boas condições para acolher os alunos, para acolher o professor, acolher funcionários. As necessidades da comunidade escolar foram incluídas no programa combinado e transformadas em mais de 100 ações que devem ser cumpridas pela gestão municipal até o final de 2016. É um programa que sai do mero discurso, porque falar que a educação é prioridade é fácil e vai para a prática. São mais de 500 milhões de reais que a prefeitura prevê investir em dois anos na melhoria da qualidade da educação. Preservar o patrimônio escolar, fazer reformas nas escolas que precisam, até mesmo reconstruir a escola que não tem condição de funcionar de forma adequada. E tem ações mais complexas, como por exemplo, reestruturar todo o programa pedagógico da rede, ou implantar um núcleo de psicólogos e psicopedagogos para atender o aluno na escola. Hoje, um dos principais desafios para os gestores da rede municipal de educação é criar um sistema pedagógico unificado que sirva de base para todas as escolas. E esta é uma das metas incluídas no programa combinado. A rede municipal vai ter um só plano pedagógico construído pela própria rede. E é claro que isso vai permitir um acompanhamento mais de perto do desempenho do aluno, da qualidade do ensino que é transmitido para aquele aluno.